Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais esse vídeo e hoje eu vou compartilhar com vocês essa ferramenta que eu acabei de receber, já tirei da embalagem. E essa ferramenta eu consigo cortar com ela madeira, plástico, alumínio, ferro e até cerâmica, uma única ferramenta. Então eu convido todos vocês a acompanhar o vídeo aí passo a passo até o final, porque eu vou abrir, começar a abrir aqui, mostrar ela para vocês e em seguida eu vou fazer alguns testes aqui para mostrar o poderio da ferramenta. Bom, essa é uma ferramenta importada da marca Hilda, uma sacola muito boa para transporte da ferramenta, muito boa mesmo. Vou abrir aqui. e essa é a ferramenta, é uma mini serra, é uma ferramenta 220 volts, 500 watts de potência e a rotação máxima dela é 4200, tá? 4200 rotações por minuto. Ok? Aqui está o manual, aqui ó pessoal, são os discos que acompanham a ferramenta, são cinco discos, esse aqui para cerâmica, isso para corte de ferro, e esse aqui para madeira, aqui vem também um adaptador, esse aqui é o guia de corte lateral, e o legal é aqui ó, e o legal é aqui ó, esse aqui realmente muito bom pessoal, bom, essa mangueira, você conecta na ferramenta e aqui você pode conectar no coletor ou no aspirador de pó, já facilita, já facilita, e aqui o guia para fazer o corte utilizando essa ferramenta, guia, muito bacana isso aqui ó, aqui embaixo um suporte que vai ser colocado aqui, para prender a madeira, tá? Agora eu vou, eu vou preparar aqui, eu preparei uma madeira aqui, que eu vou fixar essa peça, para fazer um teste aqui, para mostrar para vocês, aqui ó pessoal, é um MDF de 15mm, tá? Que eu coloquei aqui, e sempre que eu for usar essa ferramenta, eu acho mais prático que melhor, eu vou fixar ele aqui ó, aqui tem dois furos, justamente para você fazer, prender em alguma bancada, em algum local, e eu vou prender ele aqui, para fazer essa demonstração para vocês, tá? Aqui dá para movimentar essa parte lateral, que vai apoiar a madeira, ó, aqui na base desse suporte, tem uma escala de identificação, que vai de zero aqui no centro, até 45 graus, para os dois lados, tá? Então aqui ó, se quiser fazer um corte de 30 graus, 45 graus, aqui eu vou trocar essa porca aqui, e colocar esse aqui ó, aqui ó, o primeiro disco que eu vou utilizar, é esse aqui para madeira, tá? E para colocar o disco que é bem fácil, ó, soltou aqui ó, parafusir a perda, e aqui ó, só virar aqui, deixar cair essas duas conexão aqui, e aqui está o eixo, ó, essa parte aqui, fica encaixada aqui embaixo, ó, dá para ver aí, a tomada está desligada aqui ó, e agora eu vou colocar o disco, esse disco que é de 85 milímetros, tá? é o diâmetro total do disco, que é um disco pequeno, ele entra por aqui ó, exatamente nessa posição que é, olha o dente aqui ó, o giro vai ser para frente, encaixou, aqui ó, no eixo, aí vem essa, esse pequeno anel que vai aqui em cima, ele vai encaixado aqui em cima, encaixou, e agora vem o parafuso, para travar, aqui tem o botão que você, só apertar aqui, segurar, para fazer o aperto do, 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 do parafuso, está travado aqui, agora é só apertar, ok, travado, e aqui é o seguinte ó, essa máquina, o ligue e desliga dela é aqui ó, aqui embaixo, só que você não consegue ligar ela direto, você tem que destravar essa parte aqui ó, tem que puxar ela para, para frente aqui ó, apertou, soltou, ela fica ligada, para destravar tem que soltar aqui de novo ó, e essa parte aqui, ela, tem uma trava aqui, que mantém sempre, essa proteção aqui, tá, cobrindo o disco total, quando começa a usar a ferramenta, só apertar aqui, para destravar aqui ó, abaixar esse, essa trava, e aí, a proteção, sobe, ok, essa peça aqui ó, ela serve para você fazer o ajuste da altura do disco, que você, que você quer deixar aqui embaixo ó, vou destravar aqui, 5mm, é só marcar aqui ó, você pode vir direto aqui, nesse ponto ó, 5mm, quero que o disco fique para fora só 5mm, trava aqui, aqui ó, quando eu destravar ela aqui ó, colocar na posição aqui ó, olha lá, então por aqui você ajusta, a altura direto da, da profundidade do corte, que você vai fazer, muito fácil, muito simples de usar, aqui tem uma lâmpada, quando ligar a ferramenta, ela fica acesa, sinalizando que a ferramenta está ligada, tá, então aqui mesmo que você, esteja com a, o plug ligado, e você, sem querer esquecer, se ligue a ferramenta aqui ó, não tem nenhum perigo, porque, isso aqui está travado, só vai descobrir, o disco só vai ficar, a amostra, quando você destravar, esse pino aqui ó, então é, bastante seguro, eu gostei bastante desse sistema aqui, ó, ferramenta já está ligada, o plug está na tomada já, aqui é só colocar a madeira ó, então, queец depois de servir, comoga até a getira, espé regardez... fizzeimo, muito legal... quebec! da aqui façada aqui o novembro beijing Bom pessoal, o próximo disco vai ser esse aqui. Se inscreva no canal. Nessa etapa aqui, vou utilizar esse disco aqui para cortar piso, colocar cerâmica, ok? Bom pessoal, para finalizar o vídeo. Eu fiz uma pequena demonstração para vocês aí, mas acho que foi o suficiente para vocês terem uma noção da ferramenta. É uma boa ferramenta, tem um bom acabamento, um sistema de segurança muito bom, como vocês já acompanharam no vídeo. O gatilho de liga e desliga dela tem um sistema bem seguro, ok? Aqui é emborrachado, uma boa pegada na ferramenta aqui, então assim, uma ferramenta muito interessante. Mas eu diria que é muito boa também para quem trabalha com artesanato e faz pequenos serviços, porque com uma única ferramenta você vai poder fazer vários tipos de cortes, de materiais diferentes, ok? Então assim, essa ferramenta foi uma cortesia da Banggood.com com o canal e eu vou deixar o link da ferramenta aqui na descrição, está aqui embaixo e quem tiver interesse é só acessar, entrar no link lá e já vai direto para a ferramenta, mas é uma ferramenta muito boa. Bom, quem gostou deixa aquele joinha para ajudar o canal, que é muito importante. Não esqueçam de compartilhar o vídeo para divulgar o trabalho e dar aquela força para o canal. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.